Meu nome é Miriam Maiara, sou coordenadora de produção do CDA aqui na JALES. Aqui no CDA é um centro de distribuição e armazenagem de açúcar. Então a minha área de produção envolve desde a parte do invase do açúcar e a gente também trabalha com o reprocesso, produzindo os fardos e as sacas também. As atividades com desempenho é coordenar a equipe de produção para todo esse trabalho feito aqui no CDA. Então a gente faz toda a orientação, programação de produção, direcionamento de atividades operacionais, processos, as atividades que vão ser realizadas no dia, produção de fardos, produção de sacas, invase de big bag. A gente faz atendimento de produção, tanto para o mercado interno como também para açúcar exportação. A gente trabalha com a equipe de 100 pessoas. Como o nosso setor é a área crítica e o etapa final do processo, então a gente tem que ter um controle muito crítico em qualidade em BPF e segurança do trabalho também. Então a gente trabalha com os três pilares, segurança, qualidade e produtividade. Então quando eu iniciei foi um desafio muito grande, porque não tinha líderes mulheres no setor. Então todos os líderes do CDA eram homens. Então quando eu entrei, o pessoal ainda ficou se perguntando, será que ela vai aguentar a pressão, cobrança, a questão de resultado que a gente trabalha como área crítica? Então foi vencendo o desafio dia a dia, provando que as mulheres também conseguem chegar onde ela quiser. Então foi através de esforço, dedicação, compromisso, comprometimento, a gente conseguiu mostrar que não tem essa diferença. Então as mulheres conseguem trabalhar onde quiser. Então eu consegui sair de líder, ter uma promoção, hoje atuo como coordenadora. Como referência também a gente tem a nossa gerente, que hoje é a Anistar, que eu acho que foi a primeira gerente na área que a gente tem hoje de CDA. Então ela também é uma grande inspiração para nós, que nos mostra que a gente é capaz e que a gente também consegue chegar onde a gente tem o nosso propósito. Legenda por Sônia Ruberti